Olá amigo concurseiro, agora nesse próximo vídeo a gente vai estar fazendo comentário de uma questão que vai falar sobre artigos que não costumam cair nos concursos públicos, não caem com tanta frequência como o artigo 196 ao 200 que a gente falou já outra questão e esse artigo 194 e 95 vai falar a respeito da Seguridade Social, vai falar de onde vem o dinheiro da Seguridade Social que vai ter uma parte destinada à área de saúde e isso é muito importante, não cai tanto para os concursos da área de saúde mas uma outra questão acaba abordando a questão Seguridade Social. Então vamos para a questão propriamente dita, uma questão que caiu no concurso em Barueri no ano de 2015 que vai estar falando que o orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde, SUS, de acordo com a receita estimada os recursos necessários para a realização de suas finalidades previsto como proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social junto com o Sistema Único de Saúde ou da Saúde compondo a tria da Seguridade Social tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas em A, Fundo Nacional de Investimento, B, na Comissão Intergestores Bipartite, C, na Comissão Intergestores Tripartite e por fim D, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então qual que é o gabarito correto dessa questão? A alternativa D, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente vai ver exatamente aonde no artigo 195 está descrito que está previsto, estabelecido na Lei das Diretrizes Orçamentárias. Então vamos para a teoria agora. A Seguridade Social engloba os artigos 194 e 195 do capítulo 2, então a saúde vem depois desses artigos do 196 ao 200 e do título 8 da Ordem Social, é o mesmo da área de saúde. O artigo 195 ele vai falar que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos de quem? De todos os entes federativos, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. E tem esse artigo 195, tem parágrafos, tem primeiro os incisos, que vai falar dos empregadores incidentes sobre a folha de salários, dos trabalhadores sobre a receita de concurso e o parágrafo em que está descrito, que é estabelecido na Lei das Diretrizes Orçamentárias é o parágrafo segundo, então que fala que a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela triade, que a gente falou, saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o gabarito da questão que a gente acabou de ver, a alternativa D de dado. Então a gente vê que o artigo 95 tem outros parágrafos, até o artigo 8º e todos os artigos, todos esses parágrafos são possíveis assuntos de uma questão de concurso público. Então para você que está gostando desses nossos vídeos, a gente está fazendo a inserção de vídeos duas vezes por semana, no Facebook, na nossa fanpage, a gente deixa um dia, então curta esse nosso quiz, responda esse quiz para você receber as novas informações desse quiz, porque no dia seguinte à inserção do quiz a gente vai colocar o nosso vídeo com a questão comentada. E também você que está gostando, assine o nosso canal do YouTube, que nesse canal do YouTube a gente vai estar colocando os nossos vídeos e você receberá as informações de forma prioritária. Ok? Então até o próximo vídeo.